Música Governo aprova o projeto e proposta-lei Conaba Recuperação, empresa Cirene B, Bancarrota. Lista reunião, Conselho Ministro e Repalácio Governo, Dili Quartané. Governo aprova o projeto e proposta-lei com autorização legislativa Conaba Recuperação, empresa e insolvência. Nebe apresenta o seu ministro coordenador de Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral. Proposta-lei-ne transforma a base da economia timoruaniana, rodea a resiliência no potencial crescimento, apoia no resolver a situação da empresa cirene, Nebe e a situação financeira difícil, Nebe e a condição econômica atuou. Além de ne, proposta-lei-ne colhia conaba responsabilidade ba empresa na insira, bania trabalhador cirene bela com serviço, tamba empresa bancarrota impactou cima a administração na finanças. Regulo com o Conselho Ministro, aprova o projeto e proposta-lei com autorização legislativa Conaba Recuperação, empresa e insolvência. A tua tabela regula, Liliu, a tua tabela legisla Conaba Recuperação, empresa e insolvência. Exemplo, se a Itabota tem empresa, de repente a Itabota tem empresa e é bancruta. Se a Itabota acontece com a Itabota, em minha empresa, se a Itabota acontece com a Itabota, um trabalhador cirene. Mas não precisa de lei. E se carrega a Itabota e a empresa ainda. Bota outro lado o dia que depois a Itabota inventa administração na finanças, depois rala o bancrutão. A responsabilidade é a Itabota, mas a Itabota tem que ir. Vai Itabota em nenhum trabalhador cirene. A lei se colhe a saída quando vai Itabota em minha responsabilidade é criminada. Projeto e proposta-lei com autorização legislativa Conaba Recuperação, empresa e Sira, não insolvência nem se lorem com o Parlamento Nacional, até for autorização do governo, no governo que ele implementa o projeto proposta-lei. Agostinho da Costa, GMN.